Tropa, se liga só nesse novo emote que a Garina trouxe aqui pra nós. Como eu tenho 100 dimas na minha conta, que eu tô juntando pra comprar o passo com desconto, eu vou tentar pegar esse emote. A primeira coisa que eu fiz foi remover alguns itens, já que eu já tinha tudo. Logo no primeiro giro, acabei ganhando o ticket de incubador até a guitarra de boa. Fiz mais um giro e se liga só o que eu ganhei. Um estomate que eu nem sei pra quem usa. Pra quem achou que eu não ia conseguir pegar o emote, sinto muito em falar que vocês tinham razão. Já que eu acabei ganhando a skin de um pet que eu já tinha.